Alô galera em todo o Brasil Quero aproveitar e mandar um abraço especial pra todos vocês Que custa a música do Júlio Nascimento E nada melhor, estou aqui na casa do meu grande amigo Geraldo Da minha gravadora Gema Bebendo aquele uísque E ouvindo aquelas músicas, velhas canções que vocês conhecem Que é mais ou menos assim, obrigado! Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah, ah, ah E com meus amigos eu bebo com prazer Uh, 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 uh A volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Retorne, my love, you, dead no, aí o pai já viu Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Uh, e com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te quero, you my love Lady Anne, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar